Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Vai já ser no próximo sábado, dia 9 de dezembro, pelas 15h, no Teatro Tempo, Café Concerto, o lançamento da revista de estudos do Mediterrâneo nº 3 deste ano de 2023. A apresentação está a cargo do professor Dr. Manuel Frias Martins, presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários. Ao telefone temos a Dra. Graça Ventura, presidente da Direção do Instituto de Cultura Iberoatlântica. Bom dia, Dra. Graça. Aventura, o que se pode dizer do conteúdo deste nº 3 da revista meridional integrado no programa oficial do Dia da Cidade de Portimão? João, é um prazer estar consigo de novo. Muito bem, a revista meridional nº 3, como sabe, é uma revista anual, tem desta vez, aliás, como é habitual, um número variado de autores. Neste caso são 20 autores. Tem muita gente mesmo a colaborar. É, é verdade. É uma revista que demora um ano a fazer, não é? Claro, não é. É um processo complexo, naturalmente. É preciso reunir autores de diferentes geografias. Neste caso são autores das duas margens do Mediterrâneo, de Portugal, de Espanha, de Marrocos e de Israel. E, curiosamente, este número é em três línguas, em português, casquilhano e francês. Era muito bem. Então, nós optámos por manter originais nas línguas dos autores. Portanto, tem a particularidade de ter uma entrevista com um antropólogo marroquino, que é consultor da Unesco para o Património Material da Humanidade, que é em francês, e nós mantivemos o francês, e temos também um texto de um historiador de arte sobre o porto de Sevilha, no século XVI e XVII, que é um texto bastante interessante, sobre a iconografia dos descobrimentos. E esse texto é em castelhano. E como os portugueses leem muito bem o castelhano, nós resolvemos manter o texto. O texto original, não é? Sim, exatamente. E que mais é que, assim, mais relevante, digamos? Relevante. Temos um texto, temos um conto. Esta é uma novidade. Nós não tínhamos contos nos números anteriores. Temos um conto de um escritor israelita. E fazia questão de nós termos um conto de um autor do Medio Oriente. E esse conto de um israelita é muito pertinente, porque é um autor que já faleceu, mas é um conto inédito. Benjamin Tamuz é um escritor que foi traduzido por uma palúcia mucznik, que ela traduz em hebraico, ela é judia, e é uma tradutora que se posiciona relativamente à questão palestiniana de uma forma como eu, e como grande parte dos portugueses, que é de respeitar os direitos dos palestinianos e considerar que eles têm, de facto, o direito a existir como Estado. E este autor, o Benjamin Tamuz, também. Portanto, já tem a tradutora do Almozós, que também defende essa tese. E este conto chama-se Concurso de Natação, o título é Concurso de Natação, e é muito interessante, porque, no fundo, este conto começa com dois miúdos, um israelita e um palestiniano, que brincam num quintal, onde existe uma laranjeira, e depois terminam, não vou contar a história toda, mas a ideia é, eles acabam por terminar de uma forma, como é que eu quero dizer, num contexto de guerra, em que um é obrigado a matar o outro. E, exatamente, como está a acontecer agora. Conferirmente. Uma violência extrema, em que aquele que mata é o israelita, e ele é forçado a isso, e, portanto, ele vive esse drama, não é? Então, considerámos que este conto... Um conto está bastante atual, não é? Exatamente. Exatamente, muito pertinente. E, pronto, é um destaque como uma novidade. Mas temos também, sobre o Médio Oriente, uma recensão de um livro da Alexandre Lucas Coelho sobre o Líbano, que é também um caso, não é? É um país que também vive grandes convulsões desde há uns anos dessa parte. E a Alexandre Lucas Coelho é também uma jornalista escritora, não é? Que conhece muito bem as realidades complexas daqueles países ali e achámos que este livro, que é um livro recente, foi também premiado. Sim, senhor. Então, não esquecer, dia 9 de dezembro, pelas 15 horas, no Teatro O Tempo, Café Concerto, não é? Vai ter a casa cheia, em princípio? Esperamos que sim. Esperamos que sim. E convidamos todos os ouvintes do Rádio Alvoro deste programa para estarem presentes. Dois dedos de conversa. Vai ser um grande momento. Doutora Graça, muito obrigado pela sua disponibilidade. Corra tudo pelo melhor. Até a uma próxima, ok? Muito obrigada, João. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvoro FM.